Fala rapaziada do Legado Azulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Manny Assis aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola do Clube do Remo, vários nomes de jogadores aí já sendo ventilados no Clube do Remo. A gente vai falar hoje sobre a coletiva também do Ricardo Catalá, a apresentação do novo diretor da Juventude Azulina do Clube do Remo. Quero conversar um pouco aqui com vocês sobre isso também e, claro, muito sobre o futebol do Leão Azul, tá? O Catalá deu o recado aí, falou a realidade do que ele quis dizer naquele dia e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber essa notificação. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sorteando para vocês duas camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante que vocês veem nos nossos canais, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá bom? Esse vídeo aqui, galera, ele é patrocinado pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, a Bete que patrocina o Vini Júnior, patrocina também o Legado Azulina e patrocina também o nosso grande amor, o Clube do Remo. Se cadastrando agora na Bete Nacional, você concorre a uma camisa do Remo quando chegarmos a 550 cadastros. Estamos com 500 cadastros, 500 certinho, 550, a gente sorteia a camisa para vocês, tá? Além disso, você pode também fazer a sua fezinha na Bete Nacional. A Seleção Brasileira joga hoje contra a Colômbia, um jogão, dá para você também ganhar um dinheirinho nesse jogo. É só você fazer a sua fezinha na Bete Nacional. O Clube do Remo volta a jogar ano que vem, você pode também ganhar uma graninha no Leão, né? Clica aí, Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Estamos, amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos começar falando aí, galera, sobre a coletiva de imprensa hoje, né? Porque foi de fato para a imprensa, né? A imprensa perguntou. E eu espero que essas coletivas, elas se repitam. Porque é importante, é importante deixar com que a imprensa, deixar com que as pessoas que estão, que trabalham na crônica esportiva do Pará, elas possam fazer perguntas até mesmo para o treinador, para os jogadores, para que eles possam ali sentir o calor do torcedor e sentir o que as pessoas pensam sobre eles e sobre o trabalho, né? Hoje algumas perguntas bem interessantes aí na coletiva de imprensa. Espero mais uma vez que isso se repita. Não quero mais ver aí entrevistas aí, coletivas, né, editadas pela Samara Miranda. Não quero saber disso. Eu quero ver aí a coletiva mesmo ali, o cara dando a coletiva. Seria interessante, dia depois ali, o jogador perdendo ou ganhando, ele indo ali também. Eu acho que isso faz bem, cara. Eu acho que isso faz bem para o elenco, para os jogadores também. Blindar muito esses jogadores, deixa muito eles amamanizados. Faz com que um jogador de 37, 38 anos se sinta uma criança, de achar que não pode ser criticado, de achar que não pode ser cobrado. E é isso que eu não quero ver no Remo nessa temporada. E nessa coletiva foi apresentado aí o diretor da Juventude Azulina, né? Justamente aí o filho do governador do estado, Helder Barbalho Filho. Ele vai aí, né, fazer parte, vai ser o diretor desse cargo aí, que foi criado para ele, né, gente? Não seria hipócrita aqui se eu falasse que não. Foi criado para o Helder Barbalho Filho. Ele não se metendo na questão do futebol, até porque é um menino de 15 anos ainda, é um garoto ainda. Mas isso é bom até mesmo para ele pegar um pouco de experiência. Quem sabe futuramente ele não pode virar um grande dirigente. O que a gente não pode, por exemplo, é deixar... Porque o Helder Barbalho Filho, ele é um garoto, ele é um menino. Eu tenho certeza que ele não vai se meter no futebol. Isso para mim já é bom. Outra coisa é você pegar um Pietro Pimenta, um Disson Medeiros e colocar para cuidar do futebol do Clube do Remo. Isso que está errado. O garoto não. O garoto vai trabalhar ali no cargo que foi criado para ele. Vamos ver, né, como é que ele vai se sair. Eu não vejo maldade nenhuma nisso. Vi alguns torcedores descendo o cacete aí. Ele apoiou o Tonhão nessa eleição. Todo mundo sabe disso. O próprio governador também apoiou o Tonhão. E, meus amigos, quem sabe ele, como filho do governador, não pode trazer mais patrocínios para o Clube do Remo. A família Barbalho é milionária, gente. Ela é rica. Então, eu, sinceramente, não vejo um lado negativo nisso. Desde que ele não se intrometa no futebol, eu acho que isso não vai acontecer, sinceramente. Vocês sabem que eu tenho uma opinião crítica sobre as coisas. Por exemplo, departamento de futebol do Clube do Remo de análise. É o de barbário, filho. Aí eu ia ficar puto. Aí eu ia descer a lenha aqui. Mas nisso aí eu não vejo... Sinceramente, dando a minha opinião sincera. Não vejo maldade nisso. E todo mundo sabe que é troca de favores. Ele apoiou o Tonhão. E agora o Tonhão está criando aí um cargo para ele dentro do Clube do Remo. Não sei se será remunerado. Isso não foi informado pelo Tonhão. Mas vamos ver como é que ele se sai aí. Como é que ele também aprende. Porque eu tenho certeza que será um aprendizado para ele. Bom, para falar agora sobre o mercado da bola do Clube do Remo. Porque antes disso, eu quero só comentar o seguinte. O Catala falou sobre o planejamento do ano que vem. Mas o Zé Maria, que é o cronista do futebol paraense. Ele perguntou referente à declaração que o Catala deu ali logo quando chegou no Pará. E o Catala foi bem claro. Ele disse, olha, a prioridade não quer dizer obrigação. Não quer dizer o meu trabalho aqui. Quando eu falei prioridade, e foi aquilo que eu expliquei para vocês aqui. Quando eu falei prioridade, eu quis dizer que a prioridade na temporada é o acesso. Se a gente conseguir o acesso na temporada, ela já vai ser uma boa temporada. Vai ser ótima se o Remo ganhar um título. Mesmo que seja a Série C, mesmo que seja o Parazão. Na minha opinião, um acesso e um título, para mim, é uma temporada ótima. Uma temporada excelente. Copa Verde, Campeonato Paraense e o acesso. Uma temporada espetacular. Os três títulos viáveis para o Clube do Remo. O Remo disputa quatro competições na temporada do ano que vem. E três são títulos ali que o Leão tem condições, sim, de disputar e ganhar. E o Catala falou, foi bem claro. Não vou disputar a Série C só por disputar. Eu quero ganhar a Série C. Mas também eu quero ganhar o Parazão. E eu quero ganhar a Copa Verde. E o Tonhão também falou sobre isso. Foi muito enfático. Eu quero ser campeão no Clube do Remo. Eu quero o acesso para o ano que vem. Eu quero levantar aí a taça do Campeonato Paraense. Ganhar a Copa Verde. Esse é o pensamento. Eu não espero menos que isso. Agora, temos que saber se o Tonhão, na prática, vai fazer isso, né? Porque não adianta ele falar que quer, por exemplo, o acesso. Que ele quer o título. E contrata Muriqui. Contrata Marcelo. Contrata Fabinho. Aí, eu sei que você não quer isso. Agora, se você montar um elenco. E pelos nomes que já chegaram para mim aqui. São bons nomes. A gente vai conversar agora sobre isso. Sobre o mercado da bola. Antes, recadinho aqui, meus amigos, tá? New Auto Center para você. Versa e Contabilidade. New Auto Center trabalha com pintura mecânica e funilaria em geral. É só você lá dizer que é inscrito no canal. Não importa se você torce para o Remo ou para o Rival. Você ganha um desconto. Versa e Contabilidade. É só você chegar lá na Versa e Contabilidade. Chega lá, diz que é inscrito no canal. No Legado Zulino. Que você tem um desconto aí garantido. Esse vídeo também, meus amigos. Ele é patrocinado aí pela Clínica Andrade Rego. Se você colocar sua lente de contato lá na Clínica Andrade Rego. Telefone tá aí na tela para você. Entre em contato com a Clínica Andrade Rego. E esse vídeo também. Ele é patrocinado aí pela Ediótica, né? Se você não foi na Ediótica ainda, tá? As melhores lentes e armações você encontra na Ediótica. E aquele preço especial e camarada. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, né, gente? Porque ontem a gente falou sobre o Patrick Bray, né? O Zé Mário. São jogadores aí que estão no radar do Clube do Remo. Tocantins, o atacante também. Interessa aí ao Clube do Remo. Ao plantel do Clube do Remo. Mas hoje, né? A gente falou também sobre o Camilo. Eu dei minha opinião ali sobre o Camilo. E assim, eu acho a contratação do Camilo. Ela pode dar errado. Assim como qualquer outra contratação. Mas ela tem boas chances de dar certo. Porque o Camilo, ele é um cara inteligente dentro de campo. Ele é um cara que... Ele joga pro time. Não joga só pra ele. Ele joga pro time, né? Ele é um cara muito bom na bola parada também. Eu acho que a contratação do Camilo seria boa pra temporada do ano que vem. Mas hoje surgiram mais dois nomes. Inclusive, ontem eu postei no Legado Azulino, né? Pela parte da noite ali. Logo depois que a gente soltou o vídeo. Que o Clube do Remo, o Ricardo Catalá, pediu aí a contratação do centroavante atacante Zé Roberto, de 30 anos, que tá no Mirasol. Aí eu vi alguns torcedores comentando, né? O Remo agora vai virar filial do Mirasol? É melhor ser uma filial do Mirasol do que ser uma filial de um Botafogo da Paraíba. Ah, mas o Botafogo passou de fase. Passou de fase. Tomou surra aí. Inclusive, dois cacetes pro rival. Muito se dá o acesso do rival às duas vitórias em cima do Botafogo. Então, não vejo assim... Claro, contratar todo mundo do Mirasol também é sacanagem, né? É sacanagem, concordo. Então, eu sou a favor da contratação, sim. Aí do Camilo. Mas, não vou criar tanta expectativa assim como qualquer outro jogador. Fiz até duas postagens sobre o Zé Roberto lá. Já tinha torcedor já me criticando. Você já tá criando expectativa no cara e tal. Porque, se você for comparar Zé Roberto com o Muriqui, Zé Roberto com o Fabinho, Zé Roberto com o Elton, né? Você tem que tá eufórico mesmo. Não é possível que você esteja ali, né? Com o pé no chão. Não é possível. O que eu quero dizer, referente à comparação dos três jogadores. Eu não tô falando que o Zé Roberto vem pro Remo, vai destruir. Ele pode também dar errado. Mas, as chances dele dar certo são grandes. É um jogador que tem mercado na Série B. E, se vier pro Clube do Remo, eu acho que ele tem tudo aí pra ser o nosso artilheiro do ano que vem. Alguns torcedores entraram em contato comigo e falaram sobre o Neto Pessoa. Que também seria um nome interessante. Mas, esse aí não vem sendo especulado no Clube do Remo. Tá? Mas, é um jogador também interessante. Hoje, é Banco Novo, Vila Nova. Banco do Caio Dantas, do Neto. Pessoa que sabe da qualidade dele. 31 anos. É um jogador interessante também. Ele e o Zé Roberto. Eu acho que se o Remo contratasse os dois, né? Mas, eu acredito que o Remo, se for contratar, vai contratar só um deles. E o outro jogador, gente. Esse aí, o Remo já teve interesse há um tempo atrás. Mas, e mais uma vez, surge mais uma vez o nome dele. E é mais outro pedido também do Catalá. É o Meia Thomas Bastos. Esse jogador aí, estava no CSA. Já jogou no Rival também. Vocês lembram muito bem. Ele é muito bom na bola parada. É um jogador muito bom no meio campo. E estava, disputou a última Série C pelo CSA. Ele viria pro Clube do Remo também. Há um pedido aí do treinador Ricardo Catalá. Mas, como eu disse pra vocês. O que me passaram de informação sobre a montagem do elenco é que o Remo vai esperar o executivo de futebol. Executivo aí que virá, né? Ou essa semana, ou deve fechar já na semana que vem. A gente estava esperando aí, né? Até porque boa parte aí dos jogadores que estão negociando com o Clube do Remo estão aguardando isso também pra começarem a ser anunciados aí. Mas o Remo, você sabe que o Remo pode surpreender a gente, né? Pode aí, de um dia pra noite, anunciar dois jogadores. No momento que eu estou gravando esse vídeo agora, o Remo pode estar anunciando nas suas redes sociais algum atleta. Então, a gente vai ficar de olho aí. Qualquer informação nova, eu trago aqui pra vocês. Mas essas são as informações do mercado da bola. Atualizando, a gente traz aqui pra vocês aí as notícias do Clube do Remo. Deixa aí nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.